No segundo turno das eleições municipais foram registradas 374 ocorrências de acordo com o balanço final divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A repórter Márcia Fernandes traz ao vivo pra gente os detalhes. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Brasil. Olha só Renata, neste domingo brasileiros de 57 cidades foram às urnas no segundo turno das eleições municipais para escolher os candidatos a prefeito e vice-prefeito desses municípios. E segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentro dessas 374 ocorrências que você citou, foram 83 prisões, uma arma e oito veículos foram apreendidos, além disso 20 mil reais e também diversos materiais de campanha. Também foram registrados, Renata, 270 crimes eleitorais como boca de urna, tentativa de compra de voto ou divulgação de fake news, por exemplo. E o presidente Jair Bolsonaro, ele votou ontem no Rio de Janeiro. Pouco depois das 10h30 da manhã, ele esteve na zona oeste da cidade, em Deodoro, para poder votar. E olha Renata, pra garantir a tranquilidade e a segurança de todos, 5 mil homens das Forças Armadas também atuaram nesse pleito no segundo turno das eleições municipais. Eles ajudaram com a questão logística, como o transporte de urnas, por exemplo, e estiveram presentes em locais como Acre, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas nesse reforço durante as eleições. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações.